Sensor de umidade do solo. Eu considero esse sensor aqui um dos principais caso você esteja aprendendo a desenvolver os seus primeiros projetos com o Arduino agora. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar na prática esse sensor, como conectar ele no seu Arduino e como fazer um código básico que você vai conseguir usar a mesma estrutura desse código para desenvolver diferentes projetos utilizando esse sensor aqui. Por aqui eu te mostro como compreender como esse componente eletrônico funciona, como compreender a construção básica de um código sem muitos recursos. Um código que você vai conseguir compreender o funcionamento, depois replicar e desenvolver vários projetos em cima desses mesmos conhecimentos que a gente vai aprender aqui hoje. Sem muita enrolação, sem muito blá blá blá, vou te mostrar como compreender e como usar esse componente eletrônico aqui. Como ter liberdade para desenvolver os seus projetos. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e que tem um excelente custo-benefício. Estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo, que com esse link você consegue 5 dólares para usar na sua primeira encomenda. A PCBWay é um recurso que eu utilizo em vários dos meus projetos quando eu quero profissionalizar um projeto, tirar ele da gambiarra, tirar da protoboard, começar a desenvolver uma placa de circuito impresso para deixar esse projeto com mais cara de produto, mais robusto. É um serviço que já me auxiliou em diferentes desenvolvimentos e caso você queira aprender mais sobre esse universo de fabricação de placas de circuito impresso, tenho outros vídeos aqui no canal também te ensinando como encomendar, como produzir, como fabricar o seu projeto, como desenvolver a sua placa. Agora vamos para a bancada para dar uma olhadinha no sensor de umidade do solo. Vamos começar dando uma olhadinha no que é composto o sensor de umidade do solo. Então nós temos essa parte aqui, que ela é chamada de eletrodo, e essa parte ela será enterrada dentro da Terra. O eletrodo normalmente ele é composto por um pedaço de PCB com esses dois terminais aqui expostos. E esses terminais, se você observar bem aqui pela placa, ele estará conectado nesses dois pinos, que com um fio conseguimos conectar aqui nessa outra PCB, que é parte do conjunto do sensor de umidade do solo. E esse pedaço aqui ele é chamado de circuito comparador. O circuito comparador ele vai receber esse sinal que tem aqui no eletrodo, e vai conseguir transformar ele em uma informação que a gente vai receber aqui por esses pinos. E os pinos que nós vamos conectar do circuito comparador são o VCC, o GND, e os próximos dois pinos nós temos a opção de um pino digital, chamado D0, e um pino analógico, chamado A0. O pino VCC e o GND, eles são essenciais para a gente conseguir ligar esse sensor. O D0 e o A0, eles são opcionais. A gente consegue escolher se queremos os dados em formato digital, ou se queremos os dados em formato analógico. O próprio circuito comparador possui alguns LEDs aqui de indicação. Fio aqui. Para fazer a ligação do sensor no Arduino, eu vou utilizar esse modelo de fio aqui, ó. Onde eu tenho a entrada fêmea e a entrada macho, porque para o meu Arduino Uno vai ser mais fácil fazer essa conexão. Vamos começar ligando apenas o VCC e o GND. O VCC do sensor nós podemos conectar em um pino 5 volts. E o GND do sensor podemos conectar em um GND. Com o sensor apenas ligado no Arduino, a gente já consegue fazer algumas análises aqui. Um dos LEDs acendeu, isso significa que ele está sendo energizado da maneira correta. E o outro LED está apagado. Eu vou pegar aqui um algodão, que eu molhei aqui no centro, para a gente conseguir simular um ambiente úmido. E agora eu vou envolver o meu eletrodo. Olha só o que aconteceu. O LED acendeu. Esse LED aqui, ele vai acender toda vez que o eletrodo sentir que o ambiente está úmido. Mas você está vendo que tem aqui um quadradinho azul? Esse aqui é um potenciômetro. E com esse potenciômetro, a gente consegue regular o grau de sensibilidade desse eletrodo. Então, mesmo com o meu eletrodo nesse ambiente úmido, eu consigo vir aqui e ajustar, para que ele entenda se esse ambiente realmente é úmido ou não. Agora eu tirei um pouco, baixei um pouco da sensibilidade, e mesmo no ambiente úmido, ele não entende que está úmido. Eu teria que apertar mais, ou colocar mais água, para que ele entendesse que agora sim, esse é um ambiente que é interpretado como úmido. Para a gente partir para a programação, eu vou fazer a conexão primeiro dos pinos digitais do sensor de umidade do solo. Está o D0. E esse pino será conectado em uma das portas digitais do meu Arduino ou do meu microcontrolador. Escolha aí uma porta digital. Aqui eu vou escolher a porta de número 6. Agora vamos dar uma olhadinha em como funcionaria um código básico para o sensor de umidade do solo. Nesse código, eu quero apenas fazer a leitura desse sensor. Eu vou te ensinar a fazer a leitura e interpretar essas informações. Porque o que você vai fazer com essa informação vai depender em qual projeto você está tentando aplicar. Eu quero te mostrar como você vai fazer essa leitura e que dados você vai receber. A partir disso, você vai conseguir replicar esse código em vários projetos. Começando pelo setup, a primeira coisa que eu preciso fazer é dar um serial begin. Então vamos dar aqui um serial.begin. 9.600. A segunda coisa que a gente vai colocar no nosso setup é a configuração desse sensor. Como nós estamos pegando uma informação que está no ambiente e tentando trazer para dentro do Arduino, então a gente vai determinar que esse pino número 6, aonde conectamos o sensor, ele é um pino de input. Então vamos colocar aqui pin mode, o número do pino, número 6 e o tipo input. Agora dentro do meu loop, o que eu quero fazer nesse código básico é conseguir fazer uma leitura aqui no meu sensor e escrever a informação que captamos dele no meu serial monitor, para que eu possa visualizar essas informações. Então, por partes. Para visualizar uma informação no serial monitor, eu utilizo a função serial.println. Agora vamos escrever a função que vai conseguir fazer a leitura dessa porta, desse pino digital, para que a gente consiga, então, escrever aqui dentro do meu serial monitor. A função para fazer a leitura de uma porta digital, então é a digital read. E eu vou colocar o número da porta, que é a porta número 6. Preciso configurar a minha board, estou conectando aqui na minha Arduino Uno, e a porta na porta número 7. Com o upload completo, agora eu consigo vir aqui em cima, nesse botão chamado serial monitor. Arrastando ele aqui um pouco para cima, eu consigo ver as informações de leitura. Olha só. Aqui eu consigo ver que o tempo todo ele está fazendo a leitura da porta e está escrevendo o número 1. Vou tentar adicionar um pouco de umidade, então, nesse circuito, para ver o que vai acontecer. Olha só que legal. Quando eu aperto o meu algodão com água, o número 1 modifica para o número 0. Se eu solto ele e removo, olha só, volta para o número 1. O que a gente consegue concluir com isso? Esse sensor aqui, na porta digital, todas as vezes que ele identifica um ambiente úmido, ele vai ter o valor 0 na sua leitura. Todas as vezes que o ambiente está seco, ele vai ter o número 1 em sua leitura. Eu vou colocar aqui o meu algodão úmido, eu vou pressionar só um pouquinho. Dá para ver que a sensibilidade dele não identifica que tem umidade nesse momento. Mas eu consigo vir aqui e ajustar para que ele identifique que esse ponto aqui é um ponto de umidade. Olha só. Então, agora, eu ajustei para que ele fique um pouco mais sensível. Agora, com essa função aqui, digital read, você consegue construir diferentes lógicas de programação. Você consegue colocar dentro de um if para verificar se está 0 ou se está 1 e descrever o que você quer que aconteça com outros itens que você quer colocar no seu sistema. Com uma bombinha de água ou com um LED para identificar ou alguma mensagem em um display. Agora, vamos ver como os dados ficam caso essa leitura aqui fosse uma leitura analógica. Para a gente poder visualizar agora os dados de forma analógica, eu vou modificar aqui esse pino e vou conectar no pino analógico A0 do meu sensor. A mesma coisa aqui no meu Arduino. Eu vou tirar do pino digital e vou selecionar uma das portas analógicas. Nesse caso aqui, vou pegar a porta A0. Agora, para construir esse código para uma leitura analógica, vamos começar aqui, então, modificando a nossa porta. Nós estamos usando a porta A0 no Arduino e ela vai continuar sendo um input, porque nós estamos tentando fazer uma leitura do mundo externo para dentro do Arduino. Eu vou continuar aqui com a função de print, mas agora, ao invés de fazer uma leitura digital, eu vou fazer uma leitura analógica. Então, eu vou usar a função analog read, porta A0. Para a leitura analógica, olha só que interessante. Se o meu sensor estiver 100% seco, ele está mostrando o valor ali 1.023. Agora, se eu começo a adicionar um pouco de umidade, olha o que acontece com o meu sensor. Dá para ver que conforme eu vou adicionando umidade, conforme eu vou pressionando cada vez mais o meu algodão molhado no sensor, menor é o valor que aparece no meu serial monitor. E eu consigo ir tirando essa pressão aos poucos, ou seja, removendo essa umidade aos poucos, e esse valor vai também ir aumentando aos poucos até chegar em 1.023. Essa é a diferença entre uma leitura analógica e uma leitura digital. Na leitura digital, nós tínhamos apenas os dois valores, 0 e 1, ou seja, está úmido ou não está úmido. Já numa leitura analógica, nós temos aqui um range de valores. A gente consegue saber o nível de umidade. E onde que a gente pode usar o sensor de umidade do solo? Tem um caso aqui em casa que eu estou querendo resolver. Eu tenho uma planta que fica em cima de um móvel, ela é uma planta decorativa, e com uma certa frequência eu esqueço de dar água para ela. Inclusive, a irmã dela já faleceu. Vou desenvolver esse pequeno sistema junto contigo para te ver como que eu aplicaria na prática exatamente esses conhecimentos que a gente acabou de adquirir por aqui. Além do sensor de umidade do solo, eu vou utilizar um LED como sinalizador, para que eu possa visualizar com facilidade se minha planta precisa ou não de água. Para a nossa prática eu fiz o seguinte código. Mantive o nosso pino a zero como input, mas eu adicionei um novo pino, agora um pino digital, como um output, que esse aqui vai ser o meu pino do LED. Para o meu loop, eu mantive aquele serial print para que eu consiga observar as informações no meu serial monitor aqui embaixo ainda, mas eu construí uma estrutura de comparação, onde eu utilizo o if para verificar então se o meu analog read a zero, ou seja, se o meu sensor tem um valor maior do que 800. Se ele tiver maior do que 800, para esse meu caso aqui, eu estou considerando como se estivesse um ambiente seco. Então eu vou sinalizar com o meu LED, ele dando um digital write, ou seja, uma escrita digital, no pino 6, que é o pino do meu LED, como high, ou seja, com energia. Se não, significa então que esse valor está abaixo de 800. E eu vou dar um digital write no meu LED em low, ou seja, apagar o meu LED. Na prática, olha só como funciona. Nesse momento, o meu sensor está 100% seco e ele tem o valor 1023. Se eu adicionar o meu algodão molhado, olha só o que vai acontecer. O valor vai baixar e o meu LED vai apagar. Se eu ir tirando aos poucos, eu consigo ver exatamente o momento onde o meu LED acende, olha só. Se ele passar de 800, aí sim o meu LED acende. Trouxe então a nossa querida planta, que será salva pela tecnologia, aqui para o laboratório. A gente vai integrar todo o sistema dela aqui. Na hora de enterrar o eletrodo, ele tem que ficar até o final, olha, bem enterradinho. E o LED eu vou deixar mais ou menos assim, para ficar visível aqui, logo em cima da planta. Eu até achei que ela ia precisar de água, mas parece que está seco o solo, só superficialmente. Bom, eu vou deixar ela aqui um tempo, porque eu acho que esse solo logo, logo vai ficar seco. Está um dia bem seco por aqui e dá para ver que superficialmente já a terra está bem sequinha. Então daqui a pouquinho eu volto para fazer a primeira irrigação desse sistema junto com vocês. Parece que temos alguma plantinha com sede aqui, não é mesmo? Olha só, o LED está acendendo, eu vou pegar uma água para a gente regar ela. Esse sistema nesse momento, ele está ligado aqui na minha bancada, em uma fonte. Mas você pode substituir por uma fonte de 9 volts, grudado diretamente aqui no Arduino, ou até colocar esse cabinho aqui em um power bank bem potente. Aí, ó, sensor já detectou que tem umidade e o LED apagou. O legal é que o próprio sensor aqui, ele fica acesa à luz quando tem umidade, porque esse é um sensor que ele vai identificar quando tem umidade. A gente fez o código para identificar, no caso, quando não tem umidade. Mas daria até para fazer um case colocando essas legendas em cada um dos LEDs. Então, agora estaria aceso o LED de, está tudo ok, tem umidade, ela está bem hidratada no momento. Parece que essa planta aqui vai ter um final um pouco mais feliz. Agora sim, eu tenho certeza que você compreende o funcionamento do sensor de umidade do solo. Se você aplicar ele em outros projetos, não deixa de compartilhar comigo. Me marca lá no Instagram, me manda por direct. Eu quero ver o que você está fazendo, eu quero ver o que você está construindo por aí também. Outras dúvidas ou outros sensores que você tem interesse em entender como que funcionam? Deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo especial falando por completo como esse sensor ou componente funciona. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!